Então gostaria, ao vereador, de colocar assim que eu quero colocar assim na índia, com a presença dele aqui, aqui, vou colocar só uma partezinha que eu quero fazer um, dar um parecer sobre como que está a CLI, infelizmente ela não está avançando, porque o prefeito está preocupado, o prefeito está com medo, que é bom demais. E vocês vão analisar, gente, a imagem do prefeito nessa fala dele, como é que ele está tranquilo e calmo. Olá, prefeito. O prefeito, o prefeito feito por mim, vereador Décio, vereador Díaz, vereador Maldir, vereador Maldon, vereador Conte, que por hoje, assinado por todos os vereadores, em relação à Folha Analítica. Folha Analítica é a vida do servidor, do nome dele, matrícula, da transmissão, da comenda, horas trabalhadas, salário, gratificações, descontos, fé. O que está acontecendo, senhor prefeito, que não basta para essa carta somente com a interpretação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, através do Procurador-Geral. do Tribunal de Contas de Minas Gerais, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que foi repassada a Folha Analítica, de janeiro de 2017 até maio de 2018. inclusive hoje, solicitarmos a Folha Analítica de junho e junho de 2021. As senhores, não só por isso? Só por isso? Isso é uma víscua, prefeito? Tem esse dever direito que a gente vem fazendo o pedido? Isso é propriedade administrativa? O senhor sabe disso? O senhor sabe disso? Isso tem caráter de urgência, se a gente fizer isso, você poderia mandar alguém pegar para a gente a quase reunião lá? Todos são víscuas? Inclusive, o dia de hoje pode ter um caráter de urgência urgentíssima, gente. E aqui, prefeito? E aqui, prefeito? E aqui, prefeito? Ah, vocês estão com uma alma, você tem uma coisa que quer ver. A operação de ministro do assunto, e prefeito, eu tenho um funcionário contado, e alguém aqui, o senhor disse que eu, eu confessei em mim rapidinho, eu não confessei em mim rapidinho, eu disse que teve um erro, que teve um erro na folha, e me incluíram nessas pessoas, e que nós estávamos policiando, já está, inclusive, agilizado uma ação contra todos eles, se não me engano, são céticos, se alguém não pagou, tem de um plazo, a lei da denociação da dívida, das dívidas, e a gente deu esse plazo, a gente deu a justiça, da cor, da justiça, da justiça. Inclusive, aqui ó, a encarada de urgência, objetíssima, encarada de urgência, objetíssima. Estão aqui, veia a modéstia, não dá mentira ou não? Certo? Não dá mentira ou não? 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 Gostaria que gostasse de ensinar, talvez, eu não mentira ou não? Não, eu não, eu não falei que isso é uma mentira, eu me referia ao obvisto, do predador e mal. E os meus ouvintes, como é que viram os referimentos que eu fiz em casa de audiência? Foi atendido. Foi atendido por causa da intervenção do Tribunal de Produção de Minas Gerais. Se não fosse, não vinha, não. Já que o senhor questionou sobre os funcionários Pokémon, que são os falsos funcionários, está aqui, gente, gravado em áudio e vídeo, aí no dia 7 de outubro de 2017, e constrinata dessa casa, as denúncias que eu fiz dos funcionários Pokémon, que no dia 21, aquele dia 7, aos dois, eu venho aqui, e no dia 21 de outubro de 2017, o senhor prefeito veio aqui e me parabenizou, tá aqui, se eu quiser, pode falar o que você falou aí? Sim, senhor. Me parabenizou em relação aos funcionários que estavam recebendo, sem trabalhar, inclusive o senhor falou, que já tinha funcionário devolvendo, e alguns funcionários, você imediu um dá, confeta? Sim. Não é isso? Agora eu pergunto pro senhor, agora eu pergunto pro senhor, porque, olha bem, aconteceu no dia 21 de outubro de 2017, pergunto, por que o senhor colocou essa quantidade de secretários ali juntos, fantasmas, e diretores de departamento, para receberem exatamente salários e serviços que é bom e livres? De novo? De novo? De novo? Você assiste aí, de que o secretário de junho trabalha, o senhor trabalha... Eu eu tenho uma coisa a dizer, que o trabalho do vereador é só que na casa. Entendeu? Por que o senhor, você sabe que o secretário de junho trabalha. Você sabe que ele tem isso em boa atividade, um cara que está combinado com a sociedade que está lá no Instituto da Segurança? Tem que ter alguém para trabalhar lá também, para falar, para fazer, para resolver, para ser os olhos da administração lá. E se vocês acham que é irregular que vai ganhar secretário de junto, vocês tem que pular dele, hein? É um pular dele, pular dele, pular dele orgânico, pular dele orgânico, ninguém acaba com o cara de secretário de junto. Mais uma vez, boa tarde. Bom dia, hein? Como vocês viram aí, como tanto o cinismo, tanto o cinismo que parte do prefeito, ele sempre pode falar, querendo, não, se o vereador está achando que está incorreto, porque nós vamos acabar com o cargo de secretário de junto. Não é acabar com o cargo de secretário de junto, não. Tem que acabar com o cargo dos funcionários cotasmas, aqueles que só recebem e não trabalham. É o que está acontecendo aqui, inclusive, gente, Geraldo Sanguinete está até hoje na Folha. Geraldo Sanguinete trabalha onde, gente? Na Folha de Agosto, está aqui, Geraldo Sanguinete recebendo ainda, gente? Geraldo Sanguinete recebendo, está aqui, ó. E o próprio secretário de desporto, lazer e cruízo, perdão, Sandoval, falou aqui que não existe secretário de junto. Então, é covardia, é covardia. É igual o fato que aconteceu lá em Alvação, no domingo, retrasado, olha bem, a fala do prefeito, viu? O telecentro de Alvação está fechado há muito tempo por falta de recurso, de acordo com o prefeito. Tem computadores lá quebrados, inclusive, alguns que estão na casa de casinho, que a minha que junta, né, Jô? É uma pessoa que mexe nessa área de computação, conserta. Mas não adianta ter uma pessoa lá no telecentro para não ter como pagar, e não ter recurso para pagar a casinha, para consertar. Mas tem recurso, mas tem recurso. Você conhece Ana Cristina Soares Sigueira, Jô? Ana Cristina, gente, está na folha. Está na folha, gente. Ela foi admitida. Ela foi admitida no dia 1º de janeiro de 2018. Ela é monitora no telecentro lá de Alvação. A carga horária dela semanal, 40 horas, gente. É mais um Pokémon aqui, ó. Mais um. É mais uma mentira do prefeito lá em Alvação, gente. Não parou, não. Não parou, não. Continua. Continua. Tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos mais. Como é que está crédito com uma administração dessa, gente? Como é que está crédito com uma administração dessa? É triste. Está quebrada. Está em crise. Os professores, esse cara aí molhando professor. Professor já doido aí. Já depressivo. Conta de luz atrasada. Água atrasada. Remédio. Feira. Depois da pressão nessa casa aqui, na outra semana pagou. O que aconteceu? Não precisa dinheiro, não. Não precisa dinheiro de Câmara, não. E aí, gente? E esse dinheiro da Câmara ia para onde? Não precisou, não. E parabéns, presidente dessa casa, pela sua atitude. Sua atitude honesta, transparente. Agora, para a corrupção tem, gente. Para a corrupção tem. Né? Então, é lastimante o que esse prefeito tem fazendo aqui. E não para, não, gente. E não para, não. Não para, não. E outra coisa. Está lá, fala dele lá em Alvação também. Olha bem. Ele falando. Me causou muita surpresa, né? Quando o prefeito disse lá em Alvação. Eles denunciam, comentam sobre minha pessoa. Quando eu não estou lá na Câmara. Quer dizer. Quando ele não está lá na Câmara, a gente comenta sobre ele. Né? Fui lá na Câmara e esclareci para todos. Igual esse esclarecimento aí do exemplo de hoje, né? Ele esclareceu todinho para a gente. Ele é um administrador correto, pontual, sincero. Só que, não publicam o esclarecimento. Só a denúncia. Então, só fala, como se diz, que o vereador teste, só publica a denúncia. E mais, disse o prefeito, vereador e promotor, é só para denunciar. A hora que vem que está errado, não pede desculpa, não. Olha bem que vocês veem. Isso é uma chacota, uma morota. O cara está errado até o extremo. O promotor pedir desculpa. Eu, vereador Técio, pedir desculpa. O povo de coração de Jesus pedir desculpa. Do prefeito corrupto desse, gente. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Pedir desculpa como, gente? Agora, essa CLI. E só o legislativo que quer, ela tem que funcionar na íntegra. Inclusive, nós vamos, no dia, viu, presidente? Marcar com antecedência. Eu acho que esse espaço aqui vai ser pequeno. Vamos consultar o juízo aí. Se pode ser feita essa leitura do relatório final em outro ambiente. Principalmente o que aconteceu na época da Sofesa, da Diária. Encheram a Câmara aqui só de funcionar para não caber ninguém. Então, nós temos que convocar o povo de coração de Jesus. Não é só da área urbana, não. É rural. Porque tudo vai ser mostrado, documentado. Tem muita coisa que nós vamos mostrar no telão, no dia. Tem muita coisa. E não é pouca, não. E é tudo com documento. Quem for contra essa condição, pelo amor de Deus, são pessoas que não é a favor de coração de Jesus. São pessoas que não são a favor de coração de Jesus. E quem nos elegeu foi o povo. Nós temos que prestar complicações claramente. É o povo, não é o prefeito lá, não. Eu, se eu estivesse mamando lá, que eu não estou e jamais posso ser mamado, eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu tenho que ter uma razão. Eu vou necessário. Eu peço a condição, gente. Ela tem documento demais. Não tem jeito de estar errado. E outra coisa. Nós não queremos passar o prefeito aqui, não. Nós não queremos passar o prefeito aqui, não. Nós queremos. É que ele conserte. Ele conserte. Coisas erradas que ele pratica aqui e não para ele praticar. Então, depois de uma comissão dessa aí... Eu tenho certeza, a comissão aprovada, eu tenho certeza que ele vai consertar. Ele vai pensar, olha, não vou fazer isso não. O dinheiro não é meu. O dinheiro é público. O dinheiro é do povo. É um dinheiro oriundo de quê, gente? De impostos. Ele é um simples administrador. Ele não é o dono do dinheiro. Então, tem que aplicar o dinheiro nas coisas certas, nas coisas corretas. Até os centavinhos no mês que sobrar, ele tem que emprestar conta para a gente. É só para os vereadores, não é? Para todo mundo de coração de Jesus. Então, gente, nós vamos avisar para vocês com antecedência o dia que vai finalizar essa comissão que é de suma importância a presença de cada um de vocês aqui para vocês verem, na íntegra, a situação calamitosa que se encontra no município de Coração de Jesus. Muito obrigado. Jornal Telepuna Mineira, 1ª de outubro de 2018.